MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.cor Meus queridos, estamos com essa bela máquina, olha só que linda essa Mercedes da escala 1x24 e antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar aquele like para nós, se inscrever no canal e deixar aquele belo comentário para nos ajudar a divulgar o nosso canal. Se você gosta do nosso canal ou é a primeira vez, caiu de paraquedas, faça um tour, tem muitos vídeos bacanas aí no canal, você não vai se arrepender. Meus queridos, essa miniatura é da loja Puro Hobby e olha só que legal, quem quiser comprar e adquirir esta bela miniatura, é simples, basta olhar aí, aí abaixo na descrição do vídeo. E estará todos os dados da loja, tá? WhatsApp, páginas, tá tudo aí abaixo na descrição do vídeo. Esta miniatura é da Moto Max, olha só que bacana. E ela está sendo vendida por R$195,00 lá na loja Puro Hobby. É uma Mercedes-Benz L, não desculpa, SLK 55 AMG conversível, muito legal né galera. Da Diecast Collection, muito louca. Topei demais essa bela miniatura. Bora lá, ver em detalhes com vocês. Olha só meus queridos, que bela máquina. anteninha, ó, AMG, ó, SLK 55, ou 55, é da melhor 55, é isso aí rapaziada. Ai que bacana né, olha só a anteninha, é rapaz, tem até uma anteninha aqui ó, muito top. As rodas dela com símbolo da Mercedes, olha só que bacana, ó, símbolo da Mercedes. Cinco furos, show de bola né. Ela abre as duas portas e o capô da frente e a traseira não tá galera. Olha que legal, blacklight, ó, as portas que bacana, olha por dentro galera. Que legal, muito bem feito hein. Olha, esse banco meio marrom né, terracota, não sei como fala, tipo marrom meio avermelhado né. Bonito hein galera, que bela miniatura. Olha o motorzão, vamos abrir o capô. Se falta ela não abrir aí, não, ela abre sim. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Aê, abertura do capô. Já não abre muito não, só abre este tanto. Ó, que motorzão hein. Show de bolo galera. Um belo motorzão. Olha que legal esse farol. Bonito né, lembra até o estilo do Vector né. As lanternas redondas do Pisco ó, não é igual, mas lembra né, o estilo assim, farolzão de milho embaixo, olha que bacana. Muito bem feita né pessoal. Que bela miniatura. As rodas mexem, são de borracha, tá, só não esterce. E nem mexe o volante. É, o volante você vê aqui, não mexe as rodas. Nossa, falei, falei, falei com nada né. Olha a parte de baixo, bem feita por sinal, ó que bacana, lembra até uma imitação de ferro isso aqui. Legal o escapamento ó, duplo escapamento com ponteira dupla em cada um, chique hein, galera chique. Aqui vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, é esse ponto de cabeça fica difícil. Olha lá ó, escala 1x24, bem bacana né pessoal. Olha que bonita, bem detalhada né. É uma bela miniatura da Mercedes. Muito bonita né pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações. Temos vídeo todos os dias no canal, tá galera. Se interessou, ó, tô repetindo mais uma vez hein, ó, depois, ó, mais um, quanto custa, quanto que tá. Galera, já falei, 195 reais. Aliás, todos os dados da loja estão aí abaixo do vídeo, tá, dá uma olhadinha aí, se você se interessar, entre em contato com o Brunão, tem o WhatsApp, tem tudo aí certinho, para você estar adquirindo esta bela miniatura. Fica. Beleza, meus queridos? Fica com o vídeo, fica com o vídeo, ó. Tô ficando doido. Ai ai, ficam com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui. Meu Deus do céu, o que fui é esse?